Tudo começou quando um garoto foi rejeitado pela menina que ele gostava. Na verdade, gostar não é exatamente a palavra. Eu diria obcecado ou talvez um stalker. E foi aí que tudo começou e durou por seis dias. Nós estamos no dia 22 de maio de 2020, por volta das oito da manhã ou talvez umas oito e meia. E nós somos Theodore Dimmers, de 62 anos. E nós estamos dirigindo de boa quando nós vimos um rapaz, boa pinta, bonitão, aparentemente inofensivo, com uma mochila nas costas parado na estrada. Ele diz que conhece um casal que mora perto da vizinhança e também que a sua moto quebrou. E por isso nós oferecemos carona a ele. O que a gente não sabia era que por volta das nove da manhã a gente seria esfaqueado por esse garoto. E esse garoto era Peter Manfredonia, que carregava uma espada samurai nas costas, dentro da mochila. E ele estava indo em direção à casa da menina que rejeitou ele. Na verdade, a esposa do Ted diz que o casal que o Peter diz que conhecia eram, na verdade, os pais dessa garota. Acontece que eles pretendiam pedir uma ordem de restrição contra o Peter porque ele já tinha ido na casa deles outras vezes e não só isso. A garota descobriu que o Peter tinha hackeado as contas dela e ela mandou uma mensagem pra ele dizendo que aquilo era ilegal, que era ilegal você hackear a conta de outra pessoa. E ele não respondeu essa mensagem. Isso foi no dia 18 de maio, quatro dias antes do primeiro crime. Porque tem mais, muito mais. Meu Deus, como tem mais. Quando o Peter atacou o Ted, motivado por, abre aspas, ele disse algo que serviu de gatilho, fecha aspas, palavras do próprio Peter. Ele não disse qual seria esse gatilho ou quais seriam as motivações dele indo até a casa da menina. Apesar de que se ele estava indo lá com uma espada samurai, a gente meio que tem uma ideia do que esse cara ia fazer, né? O Ted recebeu diversos golpes, tantos golpes, e eu acredito que ele tenha usado as mãos pra se defender, que ele acabou perdendo alguns dedos. Outro vizinho, um senhor de idade, ele viu a cena e ele tentou ajudar, mas ele também foi atacado e ele teve ferimentos graves, principalmente nas mãos. A polícia foi chamada às nove e uma da manhã e eles encontraram o Ted já sem vida e o outro vizinho estava em estado grave. Além disso, eles encontraram uma espada samurai no meio dos arbustos e ela estava suja de sangue. Por volta do meio dia e meio, eles encontraram a moto abandonada, próxima à cena do crime, e ela estava registrada no nome de Peter Manfredonia. Eles também encontraram um capacete com sangue, e eu esqueci de falar, mas quando o Peter atacou os dois homens, ele estava segurando o capacete, o capacete estava próxima à cena do crime, então tinha sangue no capacete, que eram desses dois homens. Eles acharam o celular do Peter e eles também encontraram uma blusa escura com algumas coisas escritas em japonês e também estava escrito Paz Mundial. E essa blusa também estava suja de sangue. As coisas que eles encontraram batiam perfeitamente com a descrição do autor do crime, e assim, Peter Manfredonia se tornou procurado pela polícia. Mas esse foi apenas o primeiro dia, porque agora nós estamos no sábado. As coisas do Peter foram encontradas na sexta, mas só no sábado foi emitido um mandato, e ele se tornou oficialmente procurado pela polícia. O mandato dizia que ele estava armado e que ele era um sujeito perigoso. Ainda no sábado, a polícia foi até o apartamento do Peter, onde ele morou por quatro meses. E como o Peter não parece ser o tipo de pessoa que respeita o dia do senhor, No domingo, as coisas ficaram ainda piores pra ele. Na verdade, pra gente. Domingo foi definitivamente o dia mais caótico de todos. E agora, nós somos um senhor de 73 anos, e nós já vivemos muita coisa nessa vida. Nós acordamos às 5h15 com um garoto de 23 anos, apontando uma arma pra nossa cabeça, e dizendo que se a gente se virar, ele vai explodir o nosso cérebro. E o que acontece a partir daqui? Eu imagino que esse senhor de 73 anos vai se lembrar disso como a coisa mais surreal que ele já viveu, e olha que ele tem 73 anos, ele já viveu muita coisa. Esse homem disse que o tempo todo, o Peter foi educado, e ele conversava tranquilamente, como se ele estivesse na casa do avô dele. E ele amarrou esse senhor, e ele manteve ele preso por 24 horas no porão da casa dele. Enquanto isso, os dois tiveram as seguintes conversas. O senhor sugeriu que o Peter ligasse pra polícia e tentasse fazer um acordo, e o Peter, que estava calmo e ainda por cima se desculpou pela situação, ele disse que ele não conseguia entender, ele não conseguia dizer o porquê que ele tinha feito tudo aquilo. Eu não sei se ele se referia ao sequestro, ou se ele se referia a ter tirado a vida do Ted, ou sei lá, as duas coisas. Ele também disse que teria duas boas semanas, só que depois tudo terminaria em tiroteio, ou em pena de morte, ou em prisão perpétua. E ele disse isso se referindo a negociar com a polícia. Em um certo momento da conversa, o Peter começou a ficar irritado, então o senhor de idade não quis forçar a barra. E aí, ele e o Peter ficaram sentados assistindo filmes na TV no porão da casa deles, como se nada estivesse acontecendo. Como se aquilo ali não fosse um sequestro. Depois disso, o Peter roubou a comida, a arma do cara, as munições, os cartões de crédito, e a picape do cara, e aí ele fugiu da casa, deixando o senhor preso no porão. Esse senhor foi encontrado depois que a polícia encontrou a picape dele abandonada, e aí eles descobriram quem era o dono da picape. Eles foram até a casa, e eles encontraram o senhor amarrado no porão. Agora, nós somos uma garota, que não foi identificada, e eu já aviso que o nosso destino vai ser muito mais triste, e muito mais azarado do que o último cara. Porque a gente está prestes a perder alguém que a gente ama. Nós acordamos cedo, no dia 24 de maio, no domingo, e nós ouvimos o nosso namorado na sala, dizendo pra alguém relaxar e se acalmar. O nosso namorado era Nicholas Aysel, e ele está no outro cômodo com o Peter, que está segurando uma arma. Mas o que a gente acha estranho nessa história, é que o Nicholas e o Peter, eles se conhecem. Eles estudaram juntos no ensino médio. A gente entra em pânico, e a gente tenta ligar pra polícia, mas o Peter arranca o telefone das nossas mãos, e ele tenta vir pra cima da gente. Quem salvou a nossa vida foi o Nicholas, porque ele começa uma luta corporal com o Peter pra tentar proteger a gente. Os dois caem na cama, e eles continuam naquela luta corporal, e nós ouvimos o disparo, e vimos o nosso namorado cair sem vida, e sangue pela cama. A gente grita na esperança de que os vizinhos escutem, mas o Peter manda a gente ficar quieta. Na verdade, eu imagino que nós tenhamos implorado pro Peter deixar a gente ligar pra ambulância pra tentar salvar a vida do Nicholas. Mas o Peter diz, como se não fosse nada, como se não fosse alguém, como se não fosse alguém que um dia chamou ele de amigo, alguém que um dia teve sonhos, alguém que um dia amou, alguém que tem uma família, alguém com amigos, alguém que a gente amava, alguém que tentou salvar nossa vida. Ele diz como se não fosse nada. Não. Ele tá morto. Eu atirei na cabeça dele. Depois de ter visto o próprio namorado levar um tiro, ela foi obrigada a dirigir de Derby, que era onde ela morava, até Peterson com o Peter no banco de trás, com a arma enfiada dentro das pernas. As pernas dele, não as pernas dela. Ela disse que ela tentou dirigir passando sinais de trânsito, ou fazendo, sabe, coisas erradas, na esperança de que a polícia parasse ela, mas isso não aconteceu. Durante o caminho, o Peter disse a ela que ele não queria ter que matá-la. Quando eles chegaram ao destino, o Peter ainda teve a pachorra de dar 200 dólares pra ela pela gasolina e roubar o carro dela. Ele abandonou esse carro em Nova Jersey, numa parada próxima à Pensilvânia, e ele foi visto perto de um Walmart na Pensilvânia, e ele também foi visto em uma loja de conveniências, nós temos imagens. Além disso, ele foi pego por uma câmera de segurança andando no trilho de um trem atrás dessa loja. Ele levava uma mochila preta grande nas costas. Agora, nós estamos na segunda-feira. Na segunda-feira, o advogado da família do Peter, ele veio a público e ele disse que o Peter tinha transtornos mentais e que ele tinha ido em diversos terapeutas pra fazer tratamento. E ele também disse diretamente ao Peter. Abre aspas. Peter, se você está ouvindo, você é amado. É hora de deixar o processo de cura começar, é hora de se render. Você tem todo o apoio de seus pais, de suas irmãs e da sua família. Então, Peter, de seus pais, nós te amamos. Por favor, entregue-se. Seu branquelo de merda. Ai, gente, eu peguei um ojo desse menino. Vocês vão entender porque eu peguei um ojo desse menino, mas calma aí que agora a gente vai pra terça-feira. No nosso penúltimo dia, a polícia do estado de Connecticut deu uma entrevista coletiva de imprensa e eles deram um cronograma dos acontecimentos desde sexta-feira, que foi quando o Peter cometeu o primeiro crime. E eles disseram coisas do tipo Ah, Peter, volta pra casa, conta a sua história, explica pra gente porque você fez essas coisas, você não está agindo como você mesmo, você tem um advogado que vai proteger você, blá, 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 a gente te ama, você é branco, blá, blá, blá. Eu, sinceramente, vejo essas coisas e eu fico irritada, porque eu sei que eles só trataram o caso assim porque Ai, meu Deus, ele é um jovem branco que sofre na mão dessa... Ai, sei lá, tá ligado? Ai, nossa, enfim, quarta-feira, nosso último dia. Na quarta-feira, tudo finalmente termina, mais ou menos. O Peter, ele foi pego depois que ele decidiu com a sua mente brilhante pedir um Uber. Ele pediu o Uber em Chambersburg e ele foi pra Hagerstown, eu não sei falar o nome desses lugares. A polícia usou as imagens das câmeras de segurança e o trajeto no Uber pra conseguirem encontrar o Peter que foi preso. Ele foi acusado, e eu quero que vocês lembrem das acusações, lembrem, tá? Do que eu vou falar agora. Ele foi acusado de assassinato, sequestro, agressão, invasão domiciliar e entre outros crimes. Lembrem disso, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Enfim, ele foi detido e ele foi condenado a pagar uma fiança de 7 milhões de dólares e ele também foi colocado sob vigilância porque ele poderia tentar fazer alguma coisa contra a própria vida. Como eu disse, o advogado falou que ele tinha transtornos mentais, então o medo era que ele tentasse, né, tirar a própria vida. A juíza que condenou ele disse que ele era um perigo pra sociedade. Durante todo o julgamento que foi feito por... online, ele não falou nada e ele também não demonstrou reações. Na verdade, quando você vê as fotos dele, ele parece totalmente alheio a tudo que tá acontecendo. Ele parece muito desconectado com a realidade. E eu não consegui achar nada que dissesse o que ele tinha, se era um transtorno de personalidade ou se ele era bipolar ou o que que era. Na verdade, eu nem procurei saber muito sobre isso porque, ah, enfim, whatever. Mas é muito doido você pensar que ele, ao mesmo tempo que ele tinha noção do que ele tava fazendo, ele não tinha noção do que ele tava fazendo. Mas, enfim. E aí você pensa aqui comigo, Vitória, beleza, acabou, né? Você falou os crimes que ele cometeu e acabou. Nada não. O motivo de eu estar falando desse cara não é pelos crimes que ele cometeu. Ele fez coisas horríveis, é muito louco pensar que ele fez aquilo sabendo o que ele tava fazendo mas, ao mesmo tempo, ele não sabia o que ele tava fazendo. Mas, não é por esse motivo que eu estou falando sobre ele, mas sim pelo que fizeram depois. Depois de ter tirado a vida de duas pessoas inocentes, de ter sido caçado pela polícia, de ter sido acusado de, lembra que eu falei? Assassinato, sequestro, agressão, invasão domiciliar e entre outros crimes, de ter sido considerado um perigo para a sociedade, de não ter demonstrado nenhuma reação no tribunal, como você espera que as pessoas, ao assistirem essa notícia, reajam. Se você pensou enchendo o Instagram dele de mensagens apaixonadas e dizendo como ele é lindo e que ele poderia me matar em seguida, parabéns, você acertou, porque foi exatamente isso que as pessoas fizeram. Venha me sequestrar, papai, você pode me matar em seguida. E aí, gostosão, suas mãos em volta do meu pescoço. Pois é, galera, essa é a internet. Duas pessoas inocentes morreram. Famílias perderam pessoas que elas amavam, um filho ficou sem pai, uma garota perdeu o amor da vida dela e é assim que as pessoas tratam o culpado, a pessoa que fez tudo isso. Fizeram contas para ele no Twitter, fizeram contas para ele no Instagram, comentaram tanto nas fotos dele que o Instagram excluiu a página dele ou sei lá, alguém fez isso porque não está mais lá. E teve uma pessoa que comentou, cara, é surreal como as pessoas são... Nossa, ela comentou a seguinte coisa, ele estava apenas ajudando as pessoas a irem mais cedo para o céu. Tão gentil. Sabe quando você fica tão estressado com uma coisa que você não sabe nem o que falar? Cara, essa menina não tem família para comentar uma merda dessa, não é possível. Se você entra na hashtag com o nome dele, parece que você entrou no inferno e só tem idiota. Por um segundo, por um segundo, se coloca no lugar da família ou das pessoas que conviviam com... Cara, mano, não é possível que o ser humano seja... Tá ligado? O cara destruiu famílias, destruiu a vida de duas pessoas que tinham sonhos e a vida inteira pela frente. Ele não sabe nem explicar o porquê esse imbecil fez isso. E as pessoas estão aplaudindo o cara. Estão dizendo Ai, você é muito lindo. Ai, você é muito gostoso. Ai, me fork. Ai, me mate. Cara, o cara foi acusado de assassinato. Acusado e condenado. O cara pegou uma fucking espada samurai e esfaqueou um senhor de idade sem motivo nenhum. O cara invadiu a casa de outro cara. O cara matou um amigo de infância dele por nada. Ele ia literalmente matar uma garota que rejeitou ele. e as pessoas estão comentando o quão lindo ele é. Mano, eu fico... Nossa, eu fico muito irritada com uma merda dessa. Eu fico muito irritada porque... Mano, ai, velho. Ai, como eu odeio o ser humano na internet. E pra finalizar, como se esse caso já não fosse horrível e bizarro o suficiente, tem mais uma coisa. O Peter morava na cidade de Sandhook e foi onde aconteceu um tiroteio numa escola primária causada por Adam Lanza. É um caso muito conhecido. Eu nunca tinha ouvido falar até conhecer o caso do Peter, mas pelo que eu pesquisei, muita gente já falou sobre isso. E foi criada uma fundação chamada Sandhook Promise pra dar suporte pras famílias e teve também um evento atlético pra, tipo, meio que anunciar a causa ou pra... Eu não sei exatamente como funciona, mas era uma coisa importante na cidade. E o Peter fez parte disso. Ele foi um dos ciclistas. Ele literalmente postou fotos no Instagram da fundação e ele disse que ele estava orgulhoso de fazer parte de tudo aquilo contra a violência e não sei o quê. Ele também foi jogador de futebol na escola, ele fazia umas coisas meio paz e amor, ele estava na universidade, ele fazia engenharia. Tipo assim, ele parecia ser uma pessoa super normal e super boa pinta. E isso só me faz lembrar daquela frase que minha avó sempre fala pra mim, quem vê cara não vê coração. Então cuidado com quem vocês estão se envolvendo. Porque enquanto ele postava fotos de paz e amor no Instagram, ele rabiscava o quarto dele com isso aqui. veja o que aconteceu quando Adam e Snapper. Eu sei que Snapper significa tipo estalo, eu não sei o que Snapper é tipo estalou, mas eu não sei o que ele quis dizer com isso, tipo veja o que aconteceu quando o Adam acordou, ai sei lá o que ele quis dizer, enfim, até que esse Adam é o que atirou na escola. Veja o que aconteceu quando Thomas estalou, eu também não sei quem é Thomas. Agora eles vão ver o que acontece quando eu estalo. Eu não estou bravo, eu estou irritado. Isso é ruim? eu vou me ferrar, eles vão me olhar estranho, problemas e medos são apenas duas coisas que precisam ser confrontadas e blá 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 um monte de bagozeiro branco. Ai, 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 eu sou um ser humano que sofre opressão dessa cidade, como é difícil ser eu. Eu tenho uma preguiça disso tão grande porque é sempre o mesmo discurso. Ai, a sociedade me corrompeu. Ai, eu guardo muitas mágoas para mim. Ai, assim, eu não sei muito como que é o histórico familiar dele, eu não sei como que ele era na escola. Todo mundo fala que ele era um garoto bonzinho e que ele era paz e amor e aí ele revoltou a cabeça. Só que quando eu fico vendo essas coisas de o mundo me oprime, eu lembro muito de atiradores de escola e é sempre uma historinha de eu sofro, então todos eles vão sofrer o que eu sofro, só que ai, sabe ai, enfim, eu não vou nem falar nada pra eu não ser cancelada, mas eu tenho uma falta de paciência pra gente assim enfim o que a gente pode concluir sobre esse caso e sobre esse cara, é que só tem gente doida nesse mundo, e você pode estar bem pertinho de uma, você só não sabe o que a gente pode concluir sobre esse caso